Gosto de fruta Gosto de fruta E quando a banda começar pra lá eu vou E quando a banda balançar dançar eu vou E se você quiser pode vir junto com a gente balançar E quando a banda começar pra lá eu vou E quando a banda balançar dançar eu vou E se você quiser pode vir junto com a gente balançar Balança, 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 dança e balança Balança, 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 balança e dança Gosto de fruta na boca depois do seu beijo Delícia teu corpo suado num dia de sol Ataca o sorvete de manga refresca a garganta A noite sinto o cheiro do seu sexo que ficou no lençol Hoje quero ir pra rua tem batuco no pelo Sincronizar meu coração acelerado com a batida do tambor E quando a banda começar pra lá eu vou E quando a banda balançar dançar eu vou E se você quiser pode vir junto com a gente balançar Balança, 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 dança e balança Balança, 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 dança e balança Balança, 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 balança e dança Balança, 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 dança e balança Balança, 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 dança e balança Balança, balança, balança e dança Eu quero ver você dançar no carnaval Garanto que não pode fazer mal Batuque, samba, reggae, samba, funk, samba, samba Eu quero ver você dançar no carnaval Garanto que não pode fazer mal Batuque, samba, reggae, samba, funk, samba, samba Eu quero ver você dançar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E quando a banda começar pra lá eu vou E quando a banda balançar dançar eu vou E se você quiser pode ir junto com a gente balançar E quando a banda começar pra lá eu vou E quando a banda balançar dançar eu vou E se você quiser pode ir junto com a gente balançar Balança, 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 dança e balança Balança, 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 dança e balança Eu quero ver você dançar no carnaval Garanto que não pode fazer mal Batuque, samba, reggae, samba, funk, samba, samba Eu quero ver você dançar no carnaval Garanto que não pode fazer mal Batuque, samba, reggae, samba, funk, samba, samba Eu quero ver você dançar Você sambar Eu quero ver você